Hoje é a estreia do filme dos PJ Masks no cinema, Corujita! Caramba, que legal, menino gato! Vamos logo, senão a gente vai acabar perdendo o começo do filme! Tá bom, eu vou primeiro, porque aí eu fico bem na frente! Não, 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 eu vou primeiro, eu vou primeiro, você vai comprar as pipocas! Ei, para, pode parar de correr na minha frente! Que nada! Olha, aqui já é a sala do cinema, e olha, é esse aqui, é essa sala mesmo, olha só, é o cartaz do filme! Uau, tá muito bonito! Pera, mas e cadê as pipocas? Ah, eu não sei, você vai comprar aqui, eu já vou assistir, eu já vou assistir! Ei, volta aqui! Quem volta aqui, Nadine? Olha, o filme já começou! Ai, ai, caramba, quer saber? Eu vou sentar bem lá na frente! Eu também, eu vou me sentar bem aqui, depois a gente compra a pipoca, porque olha só, o filme já está prestes a começar! Gente, já tá escurecendo, nós temos que encontrar logo um lugar pra gente acampar, olha! Eu acho que nesse parquinho aqui atrás vai ficar bom da gente acampar! Vem aqui, vem corujitas, vem lagartixo, olha! Eu acho que nesse acampamento aqui, nesse parquinho, a gente vai conseguir acampar! Vocês trouxeram as barracas? Sim? O que? Vocês colocaram na minha... Ai, ai, vocês deram tudo pra mim, viu? Ai, tá bom! E, pera, será que vai caber todas essas barracas aqui? Porque tem uma barraca da corujita, da corujita roxa e do lagartixo e a minha, são quatro barracas! Ai, ai, eu acho que não vai dar pra colocar tudo isso aqui não! Esse acampamento vai ficar gigante! Hum, e se a gente acampar lá em cima, em cima daquela ponte? É, vamos lá, vamos lá! Boa ideia! Vem, vem! Me sigam, me sigam, crianças! Olha, eu acho que lá em cima vai ser um lugar bom! E, olha, deixa eu ver, deixa eu ver... O que será que é isso aqui? Por que será que tem esses trilhos? Será que isso aqui tem algum carrinho? Hum, deixa eu ver, deixa eu ver... É, parece que é uma ponte, olha! Parece que lá na frente deve ter algum carrinho ou alguma coisa! Hum, já sei, já sei! A gente vai procurar um lugar pra acampar aqui por cima dessas árvores, hein? Uou! Quero ver quem vai pular aqui junto comigo! O quê? Vocês não querem pular? Vocês estão com medo? Ai, seus medrosos, seus medrosos! Pulem logo aqui! Ai, ai, vocês são os medrosos, olha! Olha só, vou pular pra cá! Uou! Cadê? Cadê? Eles são os medrosos mesmo! Ninguém quis pular aqui comigo! Ai, ai, eu acho que eles deram uma volta lá, né? Deixa eu ficar esperando eles aqui e... Hum, o que será isso aqui? Olha só essa casa! Tem um monte de cores! Laranja, amarelo, vermelho... Ai, ai, o quê? O que foi? Ai, ai, vocês já chegaram, né? Seus medrosos! O quê? Vocês deram uma volta lá no parquinho porque vocês ficaram com medo de pular? Ai, ai! Nem vocês, corujitas! O quê? Vocês não querem abrir suas asas agora? Ai, vocês são mais medrosos! Era só vocês saírem voando, viu? Ai, tá bom! Olha, gente! Eu acho que essa loja aqui... Que tal a gente entrar aqui e ver o que é? Ah, isso aqui é um museu? Museu? Isso aqui não parece ser um museu, não! Mas eu não gosto de museu, deixa quieto! Hum, deixa eu ver aí... Ah, já achei! Olha aqui, ó! Aqui é um lugar próprio pra acampamentos! Olha, já tem outras barracas e deve ter outras pessoas acampando! Ai, ai, eu sabia que eu ia encontrar um lugar bom pra gente acampar bem aqui, olha! É porque eu tava procurando um lugar melhor! Hum, olha aqui, olha aqui, ó! Encontramos o melhor lugar pra acampamentos! Ha! É isso mesmo! Hum, mas... Será que tem espaço pra gente colocar nossas barracas? Eu acho que tem aqui, olha! Deixa eu ver, deixa eu ver... Hum... É, acho que tem aqui, ó! Então, pera, pera, gente! Deixa eu ver... Mas é melhor a gente tirar essas barracas aqui... Ah! Ninjalinos! Olha aqui, olha aqui! Tem ninjalinos aqui, gente! Olha! Nossa, olha só! Tem ninjalinos aqui! O que vocês estão fazendo aqui, ninjalinos? Hã? Vocês vieram acampar aqui também? E aí estão nas barracas? Mas olha o tamanhinho de vocês! Por que vocês estão ocupando aquela barraca? E o quê? É uma barraca pra cada um? Não, 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 não! Olha o tamanhinho de vocês! Não é possível que vocês vão querer uma barraca pra cada um! Ai, ai! Não! Eu vou quebrar essas barracas tudo! Ai, ai! Eu quero colocar minha barraca aqui! Eu vou quebrar essas barracas tudo! Ó, tira essa daqui! Ai, ai! O que que foi? O que que os ninjalinos querem comigo? O que que eu tô quebrando? Eu não tô nem aí! Eu vou quebrar essas barracas todas! Porque esses ninjalinos são muito folgados! Eles são pequenos! Ai, ai, olha! Vou colocar aqui a da corujita! Hum, agora... Vai lá! Vou botar aqui a da corujita roxa! Agora a do... Deixa eu ver! Vou colocar aqui a do lagartixo! E aqui vou botar a minha! Pronto! Pronto! Pera! Deixa eu arrumar aqui a das corujitas aqui também! Que eu vou colocar assim! Pra elas ficarem juntas conversando! Vai! O que que foi, lagartixo? O que você quer aqui? Ai, ai! Pronto! Agora sim! Agora sim! Agora ficou muito top! É, isso mesmo! O que? O que que você... Ai, ai! Eu não tô escutando nada que vocês estão falando, ninjalinos! Pera aí! Deixa eu deitar aqui e escutar! Ah, o que que vocês querem? O que que vocês querem comigo? Ah, o que? Que eu quebrei as barracas de vocês e não tem mais onde vocês acamparem? Ah, claro que tem! Olha aqui, ó! Vem aqui! Eu vou mostrar pra vocês! Olha! Olha o tanto de outras barracas que tem aqui atrás, ninjalinos! Vocês podem acampar aqui, olha! Tem essa, tem mais um monte! Então, tratem de procurar um lugar pra vocês acamparem! E... Vocês são pequenos! Então vocês conseguem acampar em qualquer lugar! Ai, ai! Que folgados! E cadê o lagartixo? Lagartixo? Lagartixo, o que você faz aí? O que? Você tava se escondendo nos ninjalinos? Por quê? Ah, porque eles queriam acampar na sua barraca? Ai, não deixa! Não deixa eles fazerem isso com você, lagartixo! Olha, deixa eu colocar essa barraca aqui e... Sai daí de cima! Por que você tá aqui em cima? Sai daqui! Sai daqui! Ai, pera aí! Deixa eu te tirar daí! Você... Ai, ai! Não tá conseguindo nem sair daí, né, lagartixo? Ai, ai! O lagartixo ficou preso na barraca de vocês! Ele não tava conseguindo sair! Agora sim! Ai, ai! Olha! Tem essas quatro barracas aqui que são dos ninjalinos! Eu vou colocar aqui, ó! Agora sim! Agora sim! Olha! E, nossa! Tem até algumas fogueiras aqui! Olha aí só! A gente vai conseguir ficar aquecido, né? Porque tem fogueiras e aí se ficar muito, muito frio, a gente vai e entra aqui! Ai, ai! Tô queimando meus pés! Ai, ai, ai! Alguém me ajuda! Tô queimando meus pés! Ai, ai, ai! Pula pra cá, sai daqui! Não! Eu caí em outra! Ai, ai! Alguém me ajuda! Ai, ai! Água! Água! Onde tem água? Onde tem água? Não! Onde tem água? Ninjarinos! Ninjarinos! Onde tem água? Tô queimando meus pés! Ai, caramba! Não acredito! Ai, ai! Deixa eu ver onde tem água! Eu não tô achando água em lugar nenhum! Ai, ai! Não tem água aqui nesse acampamento! Ai, não acredito! Tô queimando meus pés! Ai, caramba! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ai, não sei! Ai, caramba! Meus pés estão queimando! Ai, eu vou colocar meus pés aqui dentro da areia, do cimento! Pronto! Ai, ai! Nossa! É bem melhor assim! Não acredito! Meus pés estavam queimando! Ai, ai! Caramba! Sem querer eu cair lá naquelas fogueiras! Ai, ai! Nossa! Viu? É melhor eu deixar essas fogueiras longe de mim! Eu não ficar muito perto! Ai, ai! Era só o que faltava! Ai, o que que foi, Corujita? Vocês já estão com sono? Vocês já querem dormir? Mas tá tão cedo! Nem ficou de noite ainda! Já ficou de noite! Olha a lua lá em cima e as estrelas! Ai, ai! É verdade! Já ficou de noite! Ah, então é melhor a gente ir dormir e aí amanhã cedo a gente sair pra fazer algumas aventuras, não é mesmo? Sim? Ai, ai! Tá bom! Então, boa noite, Corujita! Boa noite! Ai, ai! Vem, vem, lagartixo! Vamos dormir! Vamos! Porque... Ai, ai! Eu não sei se você tá com sono! Eu também tô! Então vamos dormir, viu? Ai, ai! Era só o que faltava! Tá bom! Vamos lá! Deixa eu deitar aqui! O que que foi? O que que vocês querem aqui, Corujitas? O que que vocês tão fazendo? O que? Vocês estavam chamando a gente porque já ficou de dia pra gente acordar? Ah, e por que que vocês ficaram dando beijos na gente? Ah, porque a gente não tava acordando nunca e... O que? E o lagartixo ainda não acordou? Lagartixo! Acorda daí, lagartixo! Oh, e aí? O lagartixo é o dorminhoco! Ai, ai! Viu? Ele dorme muito! O que? Eu também? Claro que não! Eu... Eu já tô acordado! Né? Eu só acordei porque vocês me deram beijos? Claro que não! É... Porque eu já tinha acordado! Só que eu tava só fingindo que tava dormindo! Aí vocês acreditaram, né? Ai, ai! Mas eu não tava dormindo, não! Eu tava só fingindo, viu? E... Ai, ai! O que que foi? Mesmo assim, vocês querem dar mais beijos em mim e um lagartixo? Não, não! Hum! Não, não! Como assim? Eu não quero beijos em vocês, não, não! Ai, lagartixo! Acorda logo, lagartixo! Elas querem dar beijos na gente! Acorda, lagartixo! Ai, ai! Não, não! Não! Eu não quero que vocês fiquem dando beijos na gente, não! Não! Ai, ai! Não! Ai, ai! Lijarizos! Lijarizos! Me ajudem! Ai, ai! As corujitas, elas querem ficar beijando eu e o lagartixo! Ai, ai! Não, não! Ai, ai! Não, que os lijarizos não querem me ajudar! Ai, ai! Caraca! Eu preciso me esconder em algum lugar! Vou me esconder atrás de alguma árvore! Já sei! Atrás dessa lancheira! Pronto, aquelas não vão me ver aí! Ai, não! Hum! Não! Não! Socorro, socorro! Ai, ai! Não acredito! Olha! Ei, vocês dois, olha! Pera, pera! Vão lá beijar o lagartixo! Ele tá dormindo! Vocês podem beijar ele à vontade, viu? Não! Vocês querem beijar ele? Hum! Não! Ai, ai! Não acredito! Não acredito! Ai, caramba! Ai, era só o que faltava! Os dois malucos querem ficar me beijando! Os PJ Masks estão prontos para ir para a praia! Ai, ai! O menino gato já está prontinho! E vocês, corujitas? É claro que estamos! Estamos super animadas! Vamos rápido, né? Ai, é! Vamos, vamos! E caramba! Olha! Parece que a corujita roxa já colocou até o biquíni! E... Pera! Isso tudo aqui são coisas que vocês vão levar para a praia? Claro que sim, né? Ela já pegou a cadeira, o guarda-sol dela e eu peguei os meus! E eu peguei os meus também, olha aqui! Ah, tô vendo! Mas espera aí! O que foi? Cadê o Largaticho? Largaticho? Espera aí! Ô, Largaticho! Largaticho! Onde é que ele está? Ele deveria estar aqui fora, arrumando as coisas dele! E por que a casa dele está aberta? Eu não sei! Eu acho que ele estava colocando as coisas dele aqui dentro e deve estar indo lá para dentro ver alguma coisa! Vamos lá chamar ele! Aqui fora, né, menino gato? É verdade! É pegar lá dentro e colocar aqui fora! Olha aí! Ô, pera! Vamos ver se ele está aqui! Ô, Largaticho! Ô, Largaticho! Você tocou na campainha dele? Por que? Se eu já entrei aqui! É porque eu queria fazer uma trollagem! Então, pera! Vai lá para fora! Vai lá para fora! Ó! Vai lá para fora! Vai lá para fora! Pronto! Pronto! Agora sim! Pode tocar a campainha! Ô, o que foi? O que foi? O que foi que você está tocando a campainha? O que foi que você estava tocando a campainha? Por que você está repetindo o que eu estou falando, ô Corujita? Por que você está repetindo o que eu estou falando, ô Corujita? Aqui, ó! Aí! Largaticho! Largaticho! Cadê o Largaticho? Deixa eu ver aqui na cozinha dele! Cadê ele? Cadê ele? Está aqui? Peraí, ô Corujita, o que é isso aqui no forno dele? São bolos! Ele está fazendo dois bolos! Será que é para a gente levar para a praia? Isso! Eu ia te perguntar isso! Ele vai levar para a praia, certeza! Vamos chamar ele! Ô, o Largaticho! Largaticho! Ele deve estar lá em cima! Cadê ele? Cadê você? A gente vai comer o bolo, tá bom? É, o Largaticho! Pera! Ele estava assistindo episódios de PJ Masks! Ô, Largaticho! Você estava assistindo o desenho? Peraí, que fedor é esse? Nossa, que cheiro ruim! Ô, Largaticho, você está aí dentro do banheiro? O quê? Você está aí dentro? Hã? Você está com dor de barriga? Nossa! Era só o que faltava! Ai, Largaticho! Nossa! Você está com dor de barriga? Não! Não! Nossa! Fecha essa porta! Fecha essa porta! Foi ele que abriu! Não fui eu! Que horror! Vamos embora! Vamos deixar ele aí! A corujita roxa até saiu daqui, olha! É mesmo! Ô, corujita! Ô, Largaticho, a gente vai te deixar, hein? O Largaticho está muito fedorente! Ai, ai! Nós vamos embora! Tchau, Largaticho! Ai, vamos sem ele! Tchau! Vamos sem ele! Ai, vamos sem ele! Porque não é possível! Porque ele está fedorente, viu? Nossa! Ai, ai! Deixa ele ir para lá! Aqui! Ô, Largaticho! Ele já desceu rapidinho, olha! Ai, ai, ai! Ah, seu espertinho! Que fedor era aquele, hein? Ai, ai, ai! Só foi falar que a gente ia sem ele, que ele desceu rapidinho! Ai, ai, tá! Eu conhecia que ele estava comendo sabe o quê? É o quê? Um gambá! É verdade! Você comeu um gambá por acaso, Largaticho? Não? Ai, ai, ai! Tá bom, tá bom! Olha, meninas! Vamos pegar as coisas de vocês, que eu vou pegar aqui as coisas do Largaticho! O Largaticho, feche as casas, feche a casa do Largaticho! O Corujita, vem pegar as suas coisas! Agora eu vou lá pegar as minhas coisas aqui, aqui, feche aqui, aí, 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 pronto! E olha, já vou colocar aqui no nosso carro, porque nós vamos numa caminhonete! Deixa eu botar aqui, aqui... Coloca tudo aí! Aí, aí, pronto! Eu vou aqui, hein? Você vai... Não! Vai lá na frente comigo! Deixa a Corujita Rocha e o Largaticho irem aí atrás! Tá bom! Já tô aqui dentro! Ô, Corujita, você vai dirigindo, por acaso? Sim, posso ir? Você nem sabe o caminho da praia! Ah, mas eu queria a Corujita Rocha! O que tá fazendo aí, hein? É, Corujita, vai lá pra trás, olha! Vai lá pra trás, isso, ó! Pronto! Pronto, a Corujita Rocha já tá lá atrás! Agora eu vou botar o Largaticho! Largaticho fica aí atrás também, junto com ela! E agora sim! Vamos logo, né? Olha só a hora! Ô, Nigelinos, olha! Nós vamos pra praia, hein? Não façam nada de errado com as nossas casas! E nem tragam o Romeu aqui! Ai, ai, tá bom! Vamos lá, vamos lá! Todo mundo em seus assentos? Todos prontos? Pode ir! Eu já tô ficando até com sono de tanto que você tá demorando, viu, menino? Então vambora, vambora! Vamos pra praia! Ai, ai, vamos pra praia, hein? Nossa, que rápido! Por que você tá dirigindo tão rápido assim? Pra gente chegar logo lá na praia, né? Caramba! Você tá tão rápido! Você já, por acaso, não competiu uma corrida? Uma vez eu fiz uma corrida num videogame, aqueles carrinhos de Hot Wheels... Não, videogame não, né, menino gato? Tem que ser uma corrida de verdade, com carros de verdade! Mas os carros de videogame são de verdade! Inclusive eu controlei eles pelo controle do meu Xbox! Ah, tá, entendi! Tá bom! Olha, já tá chegando na praia? É, eu não sei, eu não lembro muito bem o caminho, mas eu lembro que era por aqui, ó! Deixa eu ver, deixa eu ver... Eu lembro que era aqui, ó! Não lembra o caminho? É porque eu lembro que uma vez o Romeu disse que ia fazer um plano, uma leve... Olha, tem uma praia ali, ó! Não, aquilo não é uma praia, aquilo é só um riozinho! Mas eu lembro que era por aqui, que ele disse que passava numa ponte muito grande pra poder chegar na praia! Então, eu acho que deve ser por aqui, né? É, eu acho que deve ser aqui! Caraca, caraca, pera, pronto! Já virei aqui, agora vamos descendo, vamos descendo! Como é que os meninos estão lá atrás, trai? Eu não sei, tá tudo bem aí atrás, lagarticho, corujita? Sim, tá tudo bem? Ai, ai, tá bom, pelo jeito que eles estão bem lá atrás! A gente já tá chegando, olha! Já estamos perto aqui do hotel da praia, já, já, já! Vamos chegar e vamos vir à praia! Ô, o gato! O que foi? Eu tô com um pouco de fome, sabia? Mas a gente acabou de sair de casa, você almoçou agora e já tá com fome! Mas é fome de uma coisa diferente! Fome de quê? Fome de sushi! Sushi? Você quer comer sushi? Sim, você pode me levar agora? Eu posso te levar amanhã, se você quiser a gente pode ir amanhã à noite! Tá bom, combinado! Tá bom, e olha... Já chegamos? Chegamos todo mundo pra fora do carro! Chegamos na praia! Os PJ Max chegaram na praia! Ai, ai, olha só... Corujita, vamos! Vamos, Corujita! Vem, Corujita! Vamos lá, todo mundo! E agora? Eu quero ver quem vai ser o último a chegar dentro d'água! Vai! Corujita, você pulou de roupa! Cadê o seu biquíni? Ah, meu biquíni! Eu não sei, eu não tenho biquíni! Ah, não acredito! Olha, Corujita Rocha tem biquíni! Ah, pera! Você esqueceu o seu biquíni lá na cidade? Sim! E agora o que eu vou fazer? Ai, ai, como é que a gente vai fazer agora? Você não vai poder entrar na água desse jeito! Será que aqui tem alguma lojinha que vende biquíni? Eu posso comprar um rapidinho, né? É, eu não sei... Olha, no hotel deve ter... Pergunta pro Salva-Vidas! Vamos perguntar aqui pro Salva-Vidas! Aqui, ó! Vem aqui com esses Salva-Vidas aí, ó! Oi, Salva-Vidas! Tudo bem? O meu nome é Corujita! E eu tô com um problema que eu esqueci o meu biquíni! O quê? Tem uma loja de biquínis aqui? Lá no hotel? Ah, então tá bom! Eu vou lá agora! Obrigada, viu, Salva-Vidas? Obrigada! Viu, menino gato? Vem aqui! Tem! Aqui no hotel! Eu vou lá comprar rapidinho com a Corujita, tá bom? Eu já volto! Eu vou com vocês! Eu vou com vocês! Eu e o lagarticho! Não, vamos rápido! Vamos lá! Vamos lá! Correndo! Correndo! Mas não vai tão rápido assim, Corujita! Espera a gente! Que eu tô voando, né? Por isso! Não vai tão rápido assim! Mas onde é que será que é essa loja de roupas? Será que é por aqui? Olha, eu não tô vendo nada! Hum, joguinho! Aqui é uma academia! Espera! Corujita! É aqui, ó! É aqui atrás, olha! Aqui, ó! Eu já achei! Olha, é bem aqui! Olha, tem um monte de gente aqui! Hum, eu já vou entrar! Hum, vamos ver! Vamos ver! Oi, moço! Tudo bem? Oi, moço! Eu tô precisando de um biquíni! Você tem um biquíni? É só eu procurar que eu acho? Ah, tá bom! Obrigada! Você é muito simpático, tá bom? Ô, Corujita! Você poderia comprar um biquíni parecido com esse da Corujita Roxa, só que vermelho da sua cor, né? Tá bom! Vou procurar aqui e vou provar! Tá bom, tá bom! Se der certo, eu vou levar! Nossa, olha! Tem até provador! Tem duas meninas aqui dentro provando biquínis, olha! Eu achei uma aqui! Eu vou provar, vou provar! Mas tem gente aqui dentro! Ô, moço! Vocês já provaram os biquínis de vocês? Sim? Ah, então vou pra fora! Vou pra fora! Com licença, moço! Com licença! O que? Por que elas não querem sair? Você não quer sair? Ah, é porque ela disse que tava provando esse vestido aqui, olha! É péssimo esse vestido, moço! Vai embora! Nossa, e eu hein? Tá bom, tá bom! Vou provar rapidinho, tá bom? Tá bom! Não tem onde aí! Tá bom! Estamos esperando vocês aqui! Ai, ai! Tá bom, tá bom! Ô, lagartixo! Como será que vai ficar o biquíni dela? O quê? O biquíni da Corujita Roxa é muito bonito! Você tá ficando apaixonado por ela? É verdade, verdade! Ô, Corujita! Tá tudo bem aí dentro? Nossa, eu adorei! Ele ficou muito bonito! Cadê? A gente tá te esperando aqui fora! Calma que eu tô olhando no espelho! Aqui tem um espelho ótimo, sabia? É sério? Então sai logo daí! Eu quero ver como ficou! Tá bom! Agora sim! Nossa, caramba! Ficou muito bonito! Ai, caramba! Ficou muito, muito bonito! Eu acho que eu tô ficando apaixonado por você! Olha só, tá muito bonito esse seu... O quê? Você tá apaixonado? O que é, moça? Sai daqui! Ai, ai, eu acho que elas querem ir no provador! Abre o provador de novo! Eu não! Vamos logo pra praia! Deixa essas meninas feias aí! Pera, falta pagar, né? Ah, é! Eu vou pagar o moço! Oi, moço! Olha, eu peguei esse biquíni aqui! Esse aqui! Aqui o dinheiro! Muito obrigada! Obrigada, viu? Pronto! Vamos logo, biquinho grato! Ai, ai, vamos! Caramba! Nossa! Olha! Eu tô com a minha cadeira aqui ainda! Eu tenho que botar ela lá! Eu também, eu também! Vamos colocar nossas coisas! Ai, lagartijo! Você realmente tinha razão! Olha, pode ser aqui nesse cantinho aqui, ó! Aqui, ó! Mais pra trás aqui! Eu acho melhor! Aí é muito perto! Olha, vamos colocar um aqui! Um aqui! Agora um outro aqui! E o que você tem mais aí? E aqui, 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 deixa eu pôr aqui! E aqui! Isso! Pronto! Agora sim! Nossa, mas ficou muitas, 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 muitas cadeiras! Ficou muito junto! Pera, deixa eu tirar aqui, ó! Tem que ser mais pra lá, Corujita! Senão não vai dar nem pra gente andar aqui na praia desse jeito, olha! Pronto! E agora coloca esse outro pouco aqui mais pra trás! Pronto! Agora sim ficou bom, olha! Cadê a gente? Você botou? Coloquei ali atrás! Mas aí, a Corujita Roxa vai ficar longe da gente aqui, não vai não! Não vai não, não vai não! Sabe por quê? Porque eu quero saber quem vai ser o último a entrar na água! E não vai ser um! Vai ser você! Não vai ser um! Não vai ser um! Vai pular! Não vai ser um! Bom! Ai, ai, ai! Quem foi o último a entrar na água? Alguém viu? Eu não vi! Foi o Largaticho! Foi o Largaticho ou a Corujita Roxa? Inscritos que estão assistindo o vídeo, comenta aí embaixo! Quem foi o último a entrar na água? Quem comentar certinho, eu vou deixar um coraçãozinho! Nossa, eu tô adorando, mas... Ai, ai, eu acho que eu realmente tô apaixonado, Largaticho! Quero só ver quem fica mais forte e mais musculoso, hein, Largaticho? Olha, eu consigo pegar bem mais peso que você, ó! Deixa eu pegar aqui... Ai, 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 o quê? Eu não consigo? Claro que consigo! Olha só! Fica vendo, hein? Fica vendo! Olha, eu sou o menino gato mais forte que existe, ó! Fica vendo, ó! E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, e dez, onze... Ai, 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 não aguento mais, não aguento mais! Já chega! Joga isso no gel! Nossa, caraca, tá muito, 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 muito pesado! Mas eu tô ficando muito forte e musculoso por causa disso! É, é isso mesmo! Ai, ai, eu vou arrasar com as meninas aqui na praia! Nossa, por isso que eu tava fazendo esses treinos agora! Ai, ai, ô, Largaticho! Olha, agora eu acho que eu vou lá pra praia nadar um pouco, que eu tô muito suado e com muito calor! Você também vai? Você vai depois? Você vai ficar aqui manhando mais um pouco? Ai, ai, então tá bom! Então depois a gente se fala, tá, Largaticho? Tá, tchau, viu? Tchau! Ai, ai, caramba! Largaticho quer ficar igual a mim, forte e musculoso! Mas ele não é tão forte assim quanto eu ainda! Ai, ai, deixa eu chegar aqui na praia! Eu tô com muita vontade de nadar um pouco! Ai, ai, aqui na água, né? Acho que eu vou dar um super mergulho bem aqui, ó! Acho que eu vou mergulhar aqui! Que? Peraí! Que são aquelas duas que estão mergulhando ali? Não é as corujitas? Ei, ei, elas mesmas, as corujitas! Eu vou lá falar com elas! Ei, 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 corujitas! Ei, corujitas! O que vocês estão fazendo aí dentro da água? Oi! A gente tá nadando! E você? O que tá fazendo aqui? Eu vim pra cá pra nadar também! Ah, a água tá muito boa! É verdade! Eu ainda não entrei, mas eu tô com muito calor! Eu tô muito suado também! Acho que eu vou entrar aí dentro! Onde você tava? Eu tava na academia! Ah, entendi! Então entra! A água tá muito boa! Olha, eu vou dar um pulo! Tá na boa! Uou! Ai, caramba! Nossa, tá mesmo! Tá bem geladinha e refrescante! Ai, ai, caramba! Eu tava lá na sauna e tava muito calor! Aí eu chamei a corujita pra vir pra cá! Vocês estavam lá na sauna? Vocês duas? Sim, só que tava muito calor! Aí a gente veio se refrescar aqui na praia! Ai, ai, entendi! Nossa, eu também tava junto com o lagartixo lá na academia! Só que ele resolveu ficar lá mais tempo! Porque ele quer ficar assim, forte, musculoso, igual eu, tá vendo? Mas ele ainda tem que treinar muito, malhar muito pra conseguir ficar forte igual eu! Entendi! Você tá bem bonito mesmo, hein? Tá malhando bastante? É claro que todo dia eu pego 100 quilos nos pesos pesados! Isso mesmo! 100 quilos? Sim, sim! E eu peso só 10 quilos! Nossa, caramba! Eu acho que você tá mentindo, mas tudo bem! É verdade! Não tá vendo aqui? Não! É 10 quilos só de músculos, entendeu? De braços! O que você tá fazendo aí embaixo? Você tá mergulhando? Eu tô vendo quanto tempo eu consigo ficar embaixo d'água! Vamos fazer uma competição! Vem, vamos! Tá, tá! Quero só ver então quem consegue mais, hein? Tá! A corujita roxa vai ser a juíza, então! Tá bom! Quem vai primeiro vai perder, hein? Tá, tá! Então vamos, hein? Um, três, dois, um e valendo! Tá valendo! Tá, tá valendo! Tá valendo! E vai, vamos lá, hein? Eu tô tranquilo! Eu ainda consigo ficar mais tempo aqui dentro, hein? Nossa, eu tô bem! Hoje eu tô quase... Não! Eu ainda tenho muito ar aqui dentro! O corujita! Ué, você saiu! Você saiu! Não! Eu vi você saindo! Eu vi você saindo, corujita! Mas eu não saí não! Foi só porque eu fui nadar assim, ó! Ah, nadar assim! Ah, tá! Então tá bom! Então ainda tá valendo, hein? Ainda estamos na competição! Tá bom! Vou bem! Quem vai ganhar? Vai ser eu! Vai ser eu! Claro que vai ser eu! Acho que vai ser eu, hein? Não! Vai ser eu! Vamos ficar olhando um pro outro agora pra ver quem vai perder primeiro! Tá, tá! Vamos ver! Ah, pera! O tubarão! O tubarão! O tubarão! O que é o tubarão? Ai! Ai! Ah, você saiu! Ganhei! Ganhei! Mas você falou que tinha um tubarão, minha filha! Eu ganhei! Eu ganhei a competição! Eu fico mais tempo embaixo d'água! Você roubou! Não, não roubei, não! É porque tinha um tubarão ali, mãe! Você já foi embora, já! Então, vamos mais uma vez, hein? Não, mas eu já ganhei! Agora já era! Não vou competir mais, não! Só mais uma vez! Ou você tá com medo de perder pra mim? Quem tá com medo? Eu não! Então, vamos! Mas eu já ganhei, né? Agora é a sua vez de competir com a Corujita Rocha! Tá bom! Então eu já vou, hein? Quero só vir! A Corujita Rocha ganhou! Parabéns, Corujita Rocha! Você perdeu! O que é isso? Para! Você perdeu! Olha! Você saiu da água olhando lá dentro ainda! Eu vou ir te pegar! Você perdeu! Não, sai pra lá! Sai pra lá! Não, não! Sai pra lá! Olha! Sai pra lá! Eu tava brincando! Tava brincando, Corujita! Você também conseguiu ganhar! Hum! Tá bom, então! Mas e agora? O que a gente vai fazer? Hum! Não sei! Não sei! Que tal a gente sentar em alguma cadeira pra poder descansar um pouquinho? Que eu tô um pouco cansado com os braços quase caindo da academia! Então vamos! A gente tem umas cadeiras aqui, olha! Hum! Tá, tá! Então eu vou sentar bem aqui nessa daqui, hein? Hum! Vou tomar o sol agora! Tá! É! Como assim tomar sol? O sol é bebida? É não! É só questão de falar que fica sentado e eu tomo o sol na gente, entendeu? Ah, eu achei que era botar o sol dentro de um copo, tipo um copo d'água e tomar ele assim, ó, entendeu? Ai, deixa de ser bobo, ô menino gato! Você parece que é aquelas criancinhas de seis anos! Ah, não! Claro que não! Você acha que eu tenho seis anos? Não! Ah, e aí já tem mais de dois dias que eu fiz sete anos! Tem dois dias que você fez sete anos? Sim! Ah, sim! Então é por isso que eu tenho seis anos! Claro que não! Quem tem seis anos são criancinhas! Você ainda acha que eu vou a criancinha de seis anos? Não, 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 não! Agora eu sou adulto! Eu não tenho mais seis anos! Eu tenho sete anos e agora eu sou adulto! É, isso mesmo! Ai, ai! Você que tem quantos anos, ô Corujita? Eu tenho... O quê? Quantos? Isso aí! Então, você tá tão bonito! Como assim? Você não me respondeu! Pera aí! Ô Corujita roxa, quantos anos a Corujita aqui tem? Você sabe? Ela tem cinco anos! Ah! Ô Corujita! Ela falou que você tem só cinco anos! Você tem menos que eu! O Lark não! Tem cinco anos é ela! Eu tenho sete! Você que é uma criancinha! Uma bebezinha! Você é uma criancinha! Olha, criancinha não acha você bonito pra beijar, né? Então, eu achei e agora eu vou correr atrás de você até eu te beijar! Vem aqui! 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 Não, sai pra lá! Eu não quero beijar vocês! Não, não, não! Quem vai te beijar? Quem vai me beijar? Não, não! Sai pra lá vocês duas! Eu não quero beijar vocês! Eu já avisei! Vem aqui! Não, não! Sai pra lá! Não, não, não! Socorro! Alguém me ajuda! Ai, socorro! Não é possível! Não, não! Vai pra lá! Vai pra lá! Ai, ai, não! Sai pra lá! Eu vou lá! Ai, vou ter que chamar o menino gato pra me ajudar! Não, sai pra lá, Corujita! Do que vocês querem aqui? O menino gato! O menino gato, não! Ai, ai! Vou ter que chamar o lagartixo! O lagartixo! Fecha, fecha! Lagartixo! Lagartixo! Me ajuda! Me ajuda! As Corujitas! Olha! Estão querendo me beijar! Ai, o lagartixo está querendo beijar eles! Não, não! Sai pra lá! Pega elas! Pega elas! Menino gato! Ai, segura elas! Ai, ai! Não, não! Segura elas, lagartixo! É só o menino gato! Ai, ai, caramba! Vem aqui! Não, não! Eu não... Ai, vai! Cansei! Não, pera, pera, Corujitas! Espera! Ai, ai, ai! O lagartixo falou pra elas que elas não podem ficar tentando me beijar! Não, não! Sai pra lá! Olha! Eu não quero que vocês fiquem correndo atrás de mim, viu? Eu não quero que vocês façam isso comigo! O lagartixo sai da frente! Não, não, não! Isso, lagartixo! Atrapalha elas! Atrapalha elas! Deus, sai pra lá! Olha! Eu não vou beijar vocês de jeito nenhum! Porque eu não posso ficar beijando meninas de 5 anos! Mas eu não tenho 5 anos! Eu tenho 7! Agora vem! Não, não, não! Você tem 5 anos! A menina... Ai, a Corujita falou que você tem a Corujita Roxa! Ela falou, mas ela não sabe disso, né? Ela é bobinha! Agora vem aqui logo! Ó, pera, pera, calma! E se vocês duas resolverem beijar o lagartixo? Olha, o lagartixo tá igual eu, olha! Não, a gente quer beijar o menino gato! Agora vem aqui! Não, 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 não! Tira aqui minha blusa e pronto! Agora sim, já tirei minha blusa! E agora vou aproveitar minha novíssima banheira! Isso mesmo! Olha só! Eu comprei uma banheira novinha em folha pra mim poder aproveitar! Então deixa eu fechar aqui a janela! Ai, ai, pra ninguém me olhar lá de fora! E vou aproveitar dessa minha banheira! Olha, deixa eu ver! Já separei todas as toalhas aqui direitinho! Nossa, tem uma, duas, três toalhas aqui! Caramba, que tanto de toalha! Olha aí, tá! Deixa eu ver se a água tá quentinha pra mim entrar lá dentro! Deixa eu ver, peraí, peraí, deixa eu entrar aqui aos poucos! Ah, 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 não, deixa eu entrar aqui! Calma! Ai, pronto, pronto! Nossa, caramba! Tá bem quentinha! Tá bem quentinha! Deixa eu vir pra esse lado de cá! Ai, caraca, a água tá bem quentinha! Nossa, eu tô adorando! Não sei, caramba, será que tem como eu ligar isso aqui pra água cair em cima de mim? Hum, não sei, não sei, mas a água tá muito boa! Eu adorei essa minha nova banheira! Ai, ai, é muito, muito relaxante ficar tomando banho aqui! Ai, caraca, eu acho que eu vou passar o dia inteiro aqui... Ah, que barulho é esse? Tem alguém tocando minha campainha? Ah, só foi falar que eu ia passar o dia inteiro aqui na minha banheira que alguém veio me chamar! Já vai, já vai! Quem é, quem é? Corujitas, o que vocês querem aqui? É que a gente já vai entrando, tá bom? O quê? Como assim já vai entrando? Não, pera! O que vocês querem aqui na minha casa? É que a Corujita Rocha me contou a sua super novidade! Que super novidade? Eu não tenho nada de novidade! Na sua banheira! E a gente quer ver ela! O quê? Não, eu não tenho banheira nenhuma, não! Era mentira dela! Então você não vai se importar se eu subir lá e olhar, né? Não, não, pera aí! Não é pra subir lá, não! Volta aqui, volta aqui, Corujita! Ai, caramba! Ah, você não tem banheira, né? É, é, isso aí não é uma banheira, não! Isso aqui é só um lugar com água, só isso! Ah, bom! Eu olhei aqui pela janela, vocês esqueceram que eu sei voar! O que vocês querem aqui, vocês dois... Ai, caramba! Como assim? Pera aí! Você tava me espionando aqui pela janela? Sim! Foi a Corujita Rocha que me contou, e aí eu subi e vi tudo! O quê? Pera aí, vocês duas estavam me espionando aqui pela janela voando? Não acredito! Foi justamente na hora que eu entrei dentro da água! Ai, ai, viu? Foi essa hora mesmo, eu vi você aqui dentro! Ai, ai, ai! Tá tão quentinha, deixa eu ver! Não, que fim... Não, não! Ei, sai daí! Sai daí da minha banheira! Não, não é pra você ficar entrando aí, não! Não, não! Sai daí, ei! Desce daí! Sai! Trata de sair daqui agora, ó! Corujita! Não, tá quentinha! Você também vai embora! Não, não, não! Ei! Eu não quero que vocês duas fiquem aqui dentro da minha banheira, viu? Tá, mas já que você entrou, você não vai sair mais! O quê? Não! Vou te prender aqui! Quem vai me prender aqui, não? Me solta daqui! O quê? O quê? Não, não! Ei! O que vocês tão fazendo? Tô me prendendo aqui dentro pra ficar me dando beijos! Sim, vem cá! Não! Não, não! Isso aqui, não acredito que isso é um plano das duas, viu? É claro que é um plano das duas! E foi a Corujita Roxa que contou pra mim! E eu amei isso daqui! Eu vou tomar banho todos os dias aqui com você agora! Quem vai tomar banho todos os dias? Ó, se você quiser uma banheira, você compra e coloca na sua casa! Mas na minha, não, 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 não! Nenhuma de vocês duas! Quero a sua! Adorei essa banheira! E vem aqui, deixa eu te dar mais um beijinho! Não, não! Não, não! Me soltei! Ai, soltei! Olha, trata de ir embora! As duas vão pra fora agora! Vem! Vem! Trata as duas de ir embora agora! É, quem é a Corujita tomando banho na banheira dele? Que, que vão ficar... Que quentinha essa água! Ei, ei, sai daqui! Sai daqui, ó! Corujita Roxa, pode tratar de ir embora! Corujita Vermelha, pode ir embora as duas! Ah, mas é que tá tão legal aqui na sua banheira! Mas eu não permiti que... Ei, eu não permiti que vocês duas viessem aqui dentro! Pronto! Agora você não vai sair mais, porque eu tranquei e peguei a chave! O quê? Como assim pegou a chave? Não, não, pera! Ô, Corujita, me devolve a chave agora! Não, vou tomar mais banho! Ô, Corujita, sai daí da minha banheira! Não, desce daí! Eu vou ter que entrar aqui pra te tirar daqui! Agora eu vou te prender de novo! Não, não, não! Não! Ai, não! Você nunca mais vai sair daqui! Vem aqui! Como assim nunca vai sair daqui? Não, já sai daí, olha! Vem logo! Se vocês não saírem agora do meu banheiro, eu vou dar descarga com vocês lá dentro! Como você vai fazer isso, seu bobinho? Vou colocar vocês ali dentro do vaso e dar descarga! Eu duvido, vou ficar esperando você fazer isso! Então, pera, pera, eu vou te empurrar lá pra dentro! Vai, vai, vai! Ei, ei, volta aqui! Pera, eu vou te empurrar lá pra dentro! O quê? Volta aqui! Ó, eu só não vou fazer isso se você abrir a porta! Não, eu vou ficar olhando pela janela de novo! Ah, pera! Então, eu vou jogar Corujita Roxa lá dentro do vaso! Não, não! Para de fazer isso! Olha, pera, já sei então, já sei! Olha, meninas, vocês não vão acreditar! Eu descobri quem comprou uma banheira maior que a minha, que cabe 10 pessoas! Quem? O lagartixo! Vamos na casa dele! Vamos, vamos! Vamos lá na casa dele! Vem, Corujita Roxa! Vem, vem logo, Corujita Roxa! Isso, isso! Ai, ai, vamos lá, vamos lá! Ele comprou uma banheira que cabe 10 pessoas! E ele, o que você faz junto com a gente, né? Vou, vou, vamos lá, vamos lá! Eu vou pegar um lanchinho aqui na cozinha! O que pegar um lanchinho? Ei, sai daí! O que você tá fazendo, sua folgada? Que maravilha de lanche! Obrigada, viu? Mas eu não dei esse lanche pra você! Eu peguei, né, seu bobinho? Obrigada, tchau! Não, vem logo, vem logo! Vamos logo! Cadê a Corujita Roxa? Ela já foi? Ela já tá vindo! Ah, ela tá aí! Tá, vamos lá, vamos lá! Quer ver? Pergunta aqui pros Ninjalinos, pra você ver! Pra quem? Pros Ninjalinos, olha! Eles estão bem aqui! Vou aí falar com eles, peraí! Oi, Ninjalinos! O que ele tá falando é verdade? É da banheira, pode perguntar! A verdade é que só o menino gato tem? É, o quê? Não, não, peraí! Não, 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 peraí! Peraí, peraí! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! O Corujita é mentira, Corujita! Não, Corujita! Ó, pera! Você não lembra que os Ninjalinos... Então, espera! Eu já volto! Eu só vou lá olhar rapidão! Isso, ó! Você não lembra que os Ninjalinos são amigos do Romeu? E o Romeu... Pronto! O lagartixo, tô entrando! Isso, pode entrar, pode entrar! Agora eu vou fechar aqui a porta! Pronto, pronto, fechei! Ai, ai, Ninjalinos, se elas voltarem aqui, falam que eu não tenho mais banheiro! Que só o lagartixo tem, viu? O lagartixo, não tô achando ele aqui, na casa dele! Ai, eu vou ficar olhando elas aqui agora! O quê? Elas já tão voltando? Ai, não! Abre a porta! Fecha a porta! Fecha! Fechei! Ai, ai, caramba! Deixa eu vir, deixa eu vir! Ô, menino gato! O lagartixo tava beijando uma menina na casa dele! Não tem ninguém aqui! O menino gato foi embora! Ele esquece que eu sei abrir a porta! É! Ô! O que você tá fazendo aqui? Escuta! Eu cheguei na casa do lagartixo e ele tava beijando uma menina! Que? Como assim beijando uma menina? Que menina é essa? Como era? Parecia comigo, só que com aquela roupa toda vermelha! Ele deve tá te confundindo com alguma outra menina e querendo te beijar! Vamos lá ajudar ele, vem! Vamos ajudar ele! Não, não, não! Vai lá! Depois eu vou, tá bom? Depois eu vou! Na verdade, você me enganou! Porque ele não tem nenhuma banheira! Só você! Eu vou voltar pra lá! Não, peraí! O quê? A Corujita Rocha também voltou? Ai, não! Não, peraí! Voltem aqui vocês duas, olha! O que eu ia falar pra vocês é que essa banheira aqui não é minha! É do menino! É do lagartixo! Pronto! É do lagartixo! E não tem problema! Eu vou usar ela aqui na sua casa mesmo! Não, não! Sai daí da água! Ai, ai, claro! Você pode chamar a menina... A Corujita Rocha, né? Peraí! A Corujita! Vamos logo lá! Não, não! Que vai logo lá! Não! A porta fechou! A porta não abre mais! Ela quebrou! Tá! Ela quebrou? Quebrou! Olha! Não tá abrindo mais! Peraí! Peraí! Dá! 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 Não era mentira não! Ai, caramba! Ei, ei, Corujita! Volta aqui! Vocês duas! Ai, caramba! Viu? Era só o que faltava! Ó! Eu quero que vocês vão embora daqui de uma vez por todas! Viu? Não! Vamos beijar ele de novo, Corujita! O que? Dá! Não! Não! Ó! Quer saber? Eu que vou embora dessa casa! Eu não aguento ficar mais aqui não! Eu vou embora! Você vai embora da sua casa? Vem aqui! Deixa a gente beijar você! Que beijar eu? Não! Eu não tô aguentando mais ficar aqui! Socorro! Alguém me ajuda! Essas corujitas... Não! Vem aqui! Ai, ai, ai! Essas corujitas de biquíni ficaram doidas! Ninguém vai poder te ajudar porque o lagartista tá lá beijando a menina! Os ninjarinos não gostam tanto assim da gente! E a gente vai te beijar! Não, 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 não! Sai daqui! Sai daqui! Ai, ai, ô! Ai, eu já sei! Eu vou ter que chamar uma pessoa pra vocês! E aí, pessoal? O Romeu! Não! Vem aqui! Não! Não, não, não! Romeu! Finalmente esse dia chegou! Hoje é o dia que eu e o menino gato vão fazer uma viagem de avião com as corujitas! Com a corujita e a corujita roxa! É isso mesmo! Só que, ai, ai, felizmente o lagartista não vai poder ir porque ele tá viajando já! Ele viajou com a mãe dele e com o pai dele e não vai poder ir, né? Então só vai viajar eu, a corujita e a corujita roxa! É isso mesmo! Porém, eu tenho que terminar de organizar a minha mochila aqui porque eu não vou levar malas de bagagem não! Eu nem tenho tanta roupa, olha só! Eu tenho só um pouquinho de roupas! Eu vou até deixar a minha mochila da escola aqui e vou levar só essa outra mochila aqui que é a minha mochila de viagem! É isso mesmo! Bem melhor! Hum, deixa eu ver, olha! Ah, já sei! Deixa eu ver quais roupas eu vou levar! Eu vou levar essa camisa aqui vermelha, essa verde e essa calça preta! Pronto, pronto! Vai ser isso mesmo que eu vou levar! Deixa eu colocar aqui na mochila! Agora deixa eu pegar a mochila! Pronto! Agora sim! Já coloquei nas costas! Já estou pronto! Ai, ai, agora eu vou lá chamar as corujitas e ver se elas já estão prontas, não é? Ai, ai, tá! Deixa eu ir aqui! O corujitas! Corujitas! Vocês já estão prontas? Corujitas! Será que ela... Olha lá aqui! Oi! Ô, corujitas! Cadê vocês? Corujitas! Oi! Oi, menino gato! Oi, corujita! Como você demorou pra vir abrir a porta pra mim? É que eu estou acabando de arrumar minhas bagagens! Eu já volto! Vou pegar elas! Você ainda não terminou tudo! Ai, você é uma enrolada, viu? Sim, já terminei! Só que acontece que a corujita roxa ainda não acabou! Entendeu? Oi, corujita roxa! Vamos logo! E cadê as coisas de vocês? E... Peraí! Aqui! Esse tanto de mala! Pra que isso? Porque a gente vai viajar, né? Olha, essa daí é a minha e essa daqui é a da corujita roxa! Ai, ai, mas olha o tanto de coisa! Olha, eu só estou levando essa mochila aqui, ó! Não precisa de levar isso tudo! Por que vocês vão levar isso tudo? Porque a gente usa muita coisa! Agora vamos logo, senão a gente vai se atrasar! Vamos! Ai, ai, tá bom, viu? Tá bom! Então vamos, corujita roxa! Vamos logo, porque... Ai, ai, se a gente for ficar... Ana, por que vocês não estão vindo? É, eu estava falando com ela, porque se a gente for ficar esperando você... Ai, ai, ai... Cid, você não vai? Ela não quer ir! Ela vai vir! Pode vir! Pode vir que ela vai vir! Olha, vamos colocando as coisas aqui no carro! Acho que ela está pegando alguma coisa aí em cima! Hum... Ah, é verdade! Ela falou aqui que está pegando a escova de dente, porque eu peguei a errada! Ai, ai, caramba! Nossa, você vai escovar os dentes com a escova da corujita roxa, é? Não, eu vou escovar os dentes com as minhas escovas, eu tiro duas! Olha ali, corujita, o que ela está fazendo? O que foi, corujita roxa? O que você está fazendo lá em cima? O quê? Você vai dar um pulo e voar daí? Ai, que maluco! Não, não faz isso... Ai, caramba, nossa! Ela caiu, ela se jogou! Ai, ela não sabe voar ainda! Ai, você não pode ficar fazendo essas coisas! Você vai acabar se machucando, corujita roxa! Sim! Olha, vai colocando as bagagens aí que eu vou pegar alguma coisa para comer! Eu já volto, estou com fome! Ai, tá aí... Olha, você vai levar mais alguma coisa ou não? Acabou tudo! Está tudo aí nas bagagens, eu vou pegar a minha comida! Não vai querer levar televisão, sofá, nada disso, né? Ai, eu não tenho nada para comer aqui, eu estou com fome! A gente pode comprar alguma coisa para comer lá dentro do avião, será que eles vendem? Acho que não, vamos na sua casa ver se tem alguma coisa, vamos lá! Na minha casa não tem nada não, eu já até fechei ela, não tem nada não, corujita, é melhor a gente ir logo! Mas eu estou com muita fome, anda logo, vamos na sua casa! Ai, caramba, tá bom, tá bom, deixa eu ver aqui, então na geladeira tem... Olha, tem algumas coisas aqui, vê se tem algo que você quer! Pronto, já sei o que eu vou querer! Vou querer esse Doritos, esse hambúrguer... Essa batatinha... Tá bom, já chega, já tá bom, né? É, essa Nutella... O que? Vou levar a Coca e o Guaraná... Ó, corujita, você devolvou quase tudo que eu tinha na minha geladeira! Se sobrar, eu te devolvo, né? Vamos logo! Tá, tá, então vamos, corujita roxa, vamos logo, senão vamos perder o avião! É tudo trançadinho, pronto, agora vamos! Ai, ai, tá... Eu posso ir aqui nesse carro, né? É, a gente vai aqui mesmo, olha, corujita roxa, como só tem espaço para duas pessoas ali, você vai atrás, ó! Então, vem aqui atrás, pera, deixa eu te mostrar... Ai, ai, vem aqui atrás, ó... Isso, isso, pronto, vai bem aí! Já vai ficar entre esperando, vamos rápido! Tá, pera, deixa eu colocar a lança aqui atrás... Aqui, pronto, pronto! Agora sim, agora sim! Vamos lá, hein? Todos os mundos estão aí nos seus lugares! Então, vamos! Sim, eu já tô até aqui lanchando, olha! Ai, ai, você vai comendo, né, corujita? Você nunca para de comer? Não, porque eu gosto muito, né? De comer bastante! Ah, tá bom, viu, tá bom, olha, tá, vamos lá, porque a gente tem que chegar o mais rápido possível, senão a gente vai acabar perdendo o avião, hein? Nossa, se a gente perder o avião, a gente vai estar encrencado, porque não vamos poder fazer a nossa viagem para a praia! Ah, se vocês perderem o avião, eu vou voando para a praia, mas eu vou, hein? Ah, o quê? Como assim vai voando? Você não pode ir voando! Eu posso! Só eu sem voar, esqueceu o menino gato! Hum, é verdade, não, mas a corujita ruxa não sabe voar ainda, né? Ela tá aprendendo! Quanto será que ela vai aprender? Eu acho que só quando ela tiver a minha idade, né? Porque ela ainda é menor! E quantos anos você tem? Eu tenho nove! E ela? Ela tem oito e meio! Mas vocês têm quase a mesma idade, como assim? Sim, mas eu aprendi a voar só com nove anos! Ai, ai, tá bom, viu? Tá bom, tá, olha, chegamos! Ótimo, você tá fazendo uma bagunça com esse carro! Claro que não, já chegamos! Todos pra fora do carro, hein? Todo mundo pra fora, podem sair! Aí, pode sair, corujita roxa, pode sair! Pronto, olha, calma! Deixa eu colocar aqui as bagagens aqui, ó! Deixa eu colocar as bagagens aqui, pronto! Pronto, aqui a minha mochila também! Pronto, deixa eu colocar tudo aqui! Nossa, tava muito pesado! Vocês deem pra me ajudar, hein? Ai, ai, viu? Claro, porque você é o menino mais forte! Por que você tá indo embora? Tô colocando o carro aqui estacionado, pra ele não ficar na frente aí do aeroporto! Ai, ai, viu? Ah, bom, achei que você ia embora e ia deixar a gente aqui! Olha, tem que levar uns lanches, ó! Eu peguei muita coisa, olha! Eu peguei um óleo, um guaraná, uma coca... Ai, ai, não acredito! Você levou tudo na minha geladeira! Uma Ruffles, um Mac... Big Mac, Big Mac! Nossa, quanto produto de coisa! E o mais legal e o mais gostoso, um Doritos! Um Doritos! Nossa, até o Doritos você pegou! Ai, ai, viu? Tá, olha... Tinha dois na geladeira, por isso que eu peguei um! Hum, tá bom! Vocês podem me ajudar pelo menos a pegar aqui as bagagens? Claro, eu vou levar! Deixa eu pegar aqui a minha bagagem... Que pena que o Lagartixo não pôde ir nessa viagem com a gente! Porque ele sempre pegava todas as bagagens! Eu não precisava pegar nada! Ai, ai, viu? Porque só ficava usando o menino pra ficar levando o peso! Claro que não! É porque ele falava que era forte! Aí eu queria ver se ele era forte mesmo! Ai, ai, tá bom! Mentiroso! Aliás! Moço, olha... Eu vou querer uma passagem pro próximo avião que vai sair! Isso! Só uma passagem! Tá bom, tá bom! Pode que não! São três, moço! Ele vai pagar três! Não! Vou pagar só uma! Que pagar três! Eu nem tenho dinheiro pra isso! Aí, aí, moço! Ô, menino Gato! Você falou que ia comprar a nossa! Claro que não! Deixa eu ver aqui, moço! Quanto é a passagem? Vinte reais? Ai, eu não vou dar não! Eu não tenho tanto dinheiro assim não! Pera, se for levar três... Como a gente vai fazer pra isso se você não vai comprar passagens? Não sei, isso que tem que comprar! Porque, ó, é vinte reais! Mas eu não tenho! Se eu comprar duas passagens, vai dar oitenta! E se eu comprar três passagens, vai dar... Deixa eu ver... Me compra essa! Se você comprar três... Pera, eu não terminei ainda! Vinte com mais... Com mais oitenta... Trinta e cinco! Vai dar sessenta! Trinta e cinco! Que trinta e cinco ele foi? É sessenta mesmo, né? Achei que... Ah, trinta e cinco ia se levar quantos? Uma... Moço, olha! Eu tenho esse dinheiro aí! Pode pegar e aí... Esse dinheiro dá três passagens? Sim? Ah, tá bom! Obrigado! Ai, você não sabe nem fazer contas, ô Corujita! Eu que não sei, né, menino gato? Você falou aqui que duas passagens eram oitenta! Sendo que a passagem é vinte reais! Você é doido? Por que vinte reais mais vinte reais é igual a sessenta? É sessenta? Claro que não! Vinte mais vinte é quarenta! Tá maluco? Ai, ai, eu acho que você não sabe de nada! Você deve estar faltando nas aulas de matemática, viu? Ai, ai... Eu que tô, né? Sou doidinha! Eu que tô! Oi, moça! Podemos passar aqui no detector de metais? Sim? Ela disse que... Escuta! Ela falou que você só pode passar se você acertar a conta de matemática que ela vai falar pra você! É... 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 Tá, então vamos subindo no avião, todos para cima... Oi! Oi, gente! Não tem ninguém ainda, é só a gente que vai viajar? Eu acho que sim, não sei, né? Tá, onde a gente vai sentar? Aqui no fundo! Vou botar as minhas bagagens bem aqui, ó! Tá bom, tá bom! Então vou colocar a sua junto com a da Corujita Roxa, tá bom? E vou colocar a minha mochila bem aqui, ó! Pronto, pronto! Agora, Corujita, fica aí perto das nossas bagagens que eu vou sentar ali com a Corujita Vermelha, tá bom? Então tá bom, tá? Vamos lá! Ai, ai, caramba! Finalmente! Finalmente deu certo a nossa viagem, né? Isso, é verdade! Eu tava tão ansiosa pra essa viagem! Ai, ai, caramba! Agora é só a gente esperar o avião decolar! Nossa, e agora eu que tô começando a ficar com fome, Corujita! Ai, ai, a gente já deve estar na metade do caminho! Sim, e se aqui você falou em fome, eu lembrei que eu trouxe lanches e eu vou comer tudo! Não, não, não! Você tem que dividir com a gente! Você tem que dividir com a gente! E aí, divide comigo! Divide comigo! Não, vou comer meu Big Mac agora! Não, divide comigo! O Corujita, olha, ela não quer dividir comigo! Peraí! Ô, Corujita! A Corujita Roxa não tava sentada na nossa frente? Por que que ela não levou as coisas pra lá? Deixa eu perguntar pra ela! Ô, Corujita, o que aconteceu? É que essa senhorinha falou pra você sentar aqui? Ah, tá, tá bom! Então fica aí, né? Eu vou fazer o quê? Ela falou que foi a senhora que pediu pra ela sentar ali, viu, ô menino gato? E aí, tá bom, tá bom! Vou sentar aí, vou comer todos os meus lanches! Não, 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 não! Ô, 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 ô! Peraí, Corujita! Esses lanches fui eu que comprei! Todos estavam lá na minha casa! Então você tem que dividir comigo! E agora eles são meus, eu não vou dividir nada com você! Me dá, me dá! Você tem que dividir comigo! Me dá, me dá! Não, não, não! Sai daqui, sai daqui! Não é assim! Corujita, vira pra cá, ó! Você tem que me dar pelo menos e ter o Doritos! Nada de tomar Doritos e nem Coca-Cola! Eu vou comer tudo! Vou pegar, vou pegar! Me dá aqui, me dá aqui! Eu comi tudo, seu bobinho! Não, não, não acredito, viu? Não acredito! Você é muito chata, Corujita! Ih, você que tá chato, hein? Parece que é doidinho! Ai, ai, quer saber? Eu não vou sentar mais perto de você, não! Vou sentar aqui na frente, ó, sozinho! Ai, ai, ai! Não, eu vou sentar com você, tá bom? Pra que você quer sentar aqui comigo? Porque você é legal! Eu tava só brincando quando eu disse que você era chato! Hum, tá, tá bom, tá bom, então! Ai, ai, viu? Era só o que faltava! Então me dá um pouco de lanche! Tá, pega aqui essa batatinha, toma! Ai, 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 nossa, isso é gostoso! Eu gosto dessa aqui, ó! Você gosta dessa? Sim, é muito boa! Eu também gosto! Porque eu vou comer hambúrguer! Ai, tá bom, já chega! Olha, você foi tão legal em me dar esses hambúrgueres e esses lanches! E, na verdade, você que entrou na minha casa e pegou tudo, né? Mas tá bom! E porque você deixou, né? Eu perguntei se tinha na sua casa e você falou que tinha! E agora você tá reclamando por quê? É porque eu falei que tinha, mas não era pra ir pegando tudo! Você saiu pegando tudo! Ah, mas é que você é um menino tão bonito, tão legal, que eu fiquei até com vontade de te beijar! O quê? Sai pra lá! O que você tá fazendo? Peraí, o que você tá fazendo? Vem aqui! O quê? Peraí! Isso era um plano de vocês me levar pra dentro do avião pra me beijar o quê? Não! Para de me beijar vocês duas! Não! Sai pra lá! Sai pra lá! Olha! Eu não quero que vocês fiquem me beijando! Nenhuma de vocês duas! Sai pra lá! Ai, eu não acredito! Menino gato! O quê? Vem aqui! Vem aqui! Não! Sai pra lá! Sai pra lá! Eu não quero beijar! Eu vou parar de te beijar! Vou parar! Vou parar! Você promete? O quê? Prometo! Agora escuta o que eu tenho pra te falar! Olha! É que eu gosto muito de você, entendeu? Muito mesmo! E aí você vai ficar me beijando junto com a corujita roxa? Não! Eu não vou beijar você! Eu vou beijar... É... Eu... Na verdade, eu não vou beijar não! É só brincadeira nossa! Entendeu? Você disse que ia me beijar! Acho que você tá tentando me enganar de novo, corujita! Não! 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 Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Pera! Pera! Calma! A porta tá aberta! Quer saber? Vem aqui! Mas o que você vai fazer? Vem aqui! Eu não quero saber! A porta tá aberta e eu vou por lá! Eu não quero que vocês fiquem me beijando! Não! Vem aqui! Não! 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 O que vocês estão fazendo? Vocês estão voando aí? Ai! O que vocês já pularam voando atrás de mim? Porque você tem que parar de ficar pulando de avião! Você é maluco? É claro que não! Eu tentei voar, mas eu não consegui direito! É porque eu não quero que vocês fiquem me beijando! Sai pra lá! Vem aqui! Que a gente vai te beijar mais! Não! 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 Corujita, eu preciso ir lá no supermercado pra comprar algumas coisas pra mim! Inclusive, comprar uma blusa nova! Olha, a minha camisa acabou rasgando naquela última batalha que a gente teve contra o Romeu! A minha blusa acabou rasgando! Você quer ir lá comigo? Lá no supermercado? Sim? Ai, ainda bem! Tá bom! Vamos lá! Vamos lá! E eu também preciso comprar algumas coisas novas, Corujitas! E... O quê? Eu tô muito bonita assim sem camisa musculosa! Você prefere eu assim? Não! Não! Eu não posso ficar sempre assim não, Corujita! Porque... Ai, ai! Quando a gente vai salvar o mundo contra o Romeu e contra os outros vilões, eu não posso ficar desse jeito, né? Ai, ai! Tá bom! Viu? Olha, vamos logo no supermercado que eu também preciso fazer algumas compras pra minha casa e comprar comida! Porque... Ai, essa noite eu tava com tanta fome que eu comi todas as comidas que tinha lá em casa! É... É verdade! É verdade! Ai, ai! Tá, vamos lá! Deixa eu vir pra cá! E... O quê? Se eu não quero chamar o Lagartixo? Eu não sei! Eu acho que o Lagartixo não tá em casa não! Lembra que ele tava de recuperação da escola? Então... É... É... Geografia! A matéria que eu não gostava na escola era matemática! Eu era muito ruim em matemática! Nossa! Eu sempre ficava de recuperação! Ai, ai! Mas eu consegui passar de ano! E você, Corujita! Qual é o que você mais odeia? Geografia? Ai, ai! Nossa! Então... Ah... Nós, os P.D.M.S. A matéria que o Lagartixo mais odeia é português! Aqui o Menino Gato mais odeia é matemática! E aqui a Corujita mais odeia é geografia! Então... Eu quero todos os inscritos do canal comentando aí embaixo qual que vocês mais odeiam também, né? Ai, ai! Vamos lá, Corujita! Vamos lá no parquinho! É... O quê? Você quer ir no parquinho? Não! Quer ir no parquinho! Nada! Eu falei que a gente vai do supermercado! Olha! Eu tô até já com o dinheiro na mão pra gente ir no supermercado! Vem logo! E... O quê? Você quer muito ir no parquinho? Brincar? Hum... Ai, ai... Olha! Vamos fazer o seguinte! Quando a gente estiver voltando do supermercado, a gente pode dar uma passadinha aqui no parquinho! Tá bom? Sim! Porque você quer me mostrar uma coisa? Tá! Tá bom! Tá bom! Então quando a gente estiver voltando, aí a gente passa aqui no parquinho! Mas antes temos que ir lá no supermercado! Se não, vai ficar de noite! Ele vai acabar fechando! E eu vou ficar sem comida essa noite! Viu? Ai, ai... Caramba! Nossa senhora! Isso não pode acontecer! Se não, vou ter que vir aqui no McDonald's! Olha! Pra poder comer um monte de hambúrguer! Ai, ai... Tá bom! Tá! Pelo menos o supermercado é bem aqui pertinho de casa! E do lado do cinema! Olha! Aqui é o cinema! Ai... Aqui é um lugar que eu não sei onde é! E aqui é o mercado! Chegamos no mercado! Deixa eu pegar aqui uma cestinha pra colocar as coisas que eu vou levar! Pera aí! Pronto! Pronto! Vem, Corujita! Entra aqui comigo! Oi, seu vendedor! Bom dia! Seu vendedor... Ai, deixa eu subir aqui que eu não vou conseguir nem ver você aqui! Ô, seu vendedor! É o seguinte! Eu vou querer comprar algumas coisas, então... Eu vou dar uma olhada e já já eu venho aqui passar com você, tá bom? Tá bom, então vamos lá, Corujita! Vamos começar a olhar as coisas! Olha! Eu vou querer levar... Deixa eu ver! Isso aqui são frutas! Hum... Isso é tomate! Hum... Isso aqui... Eu acho que isso aqui é maçã verde! Milho! Nossa! Milho é gostoso! Vou pegar um pouco de milho! Deixa eu pegar aqui um pouco de milho! Colocar aqui na cestinha também! Pera aí! Coloca aqui... Aí! Calma! Aí! Pera aí! Pera aí! Aí! Pronto! Colocar aqui na cestinha também! Aqui! Aí! Pronto! Pronto! Agora sim! O quê? Peixes? Não! Não quero peixes não! Cenouras! Batatas! Hum... Laranjas! Laranjas é boa, hein? Deixa eu pegar um pouco de laranja aqui! Pega! 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 Coloca aqui na cestinha! Pronto! Agora sim! Bananas! Não! Bananas não quero! Ah! O que foi, Corujita? Aqui é onde tem as roupas! Ah! É verdade! Eu preciso comprar uma camisa nova pra mim! O quê? Você prefere muito mais eu assim? Sem camisa musculoso? Então eu vou só olhar se tem alguma bonita! Deixa eu ver! Mas! Pera aí! Essas roupas aqui são de meninas! Não, Corujita! Todas essas roupas são de meninas! Ai! Ai! Nossa! Ô moço! Aqui não vende nenhuma roupa pra menino não! Assim camisa que serve em mim! Criança de 11 anos! Não! Aqui só tem roupa de meninas! Ai! Ai! Caramba, Corujita! Só tem roupa de meninas! Eu dei azar! Ai! Não vou conseguir comprar não! Ai! Ai! Tá bom! Viu? Tá bom! Tá! Deixa eu ver! Só tem roupa de meninazuma! Então deixa quieto! Vou ficar assim sem camisa mesmo! Camarão! Caramba! Camarão é bom! Deixa eu ver o que mais tem aqui! Mais peixes! Batatas! Refrigerante! Refrigerante eu vou levar! Vou pegar esse aqui! Vou pegar esse aqui também! Pronto! Pronto! Vou pegar esses dois aqui já estão bons! E um pão! Deixa eu ver! Biscoitos! Nossa! Eu adoro biscoitos! Vou levar esses! E vou levar esses aqui de chocolate também! Pronto! Agora sim! Vai ter muita comida gostosa lá em casa! Acho que esse aqui já tá bom! Tá bom! Deixa eu ir lá! Vamos passar aí! E se a gente comprar um óculos? Olha! Corujita! Tem vários óculos bonitos aqui! Olha! A gente poderia comprar um óculos! Não! Eu fico mais bonito assim! É verdade! Tá bom! Tá! Então moço! Olha! Já escolhi! Vou querer levar alguns biscoitos! Refrigerantes! E também um pouco de milho que eu peguei aqui! Quanto fica? Trinta reais? Ai! Tá bom! Tá bom! Então olha! Já tem trinta reais aqui contadinho! Toma aí seu vendedor! Trinta reais! Obrigado! Viu! Tchau! Pronto! Corujita! Vamos embora! Já paguei! Deixa eu colocar a cestinha aqui de volta! A cestinha aqui do supermercado! E vamos embora! Já paguei tudo! Ai! Deu pra comprar muita coisa pra comer! Eu já vou tomar refrigerante e comer biscoitos! Vai ser uma delícia! Vai ser uma delícia! Agora vamos pra casa, né? Porque... Ai! Só de falar disso eu já fiquei com fome! Eu acho que eu não vou gostar de esperar até a noite não! Vou comer todos esses biscoitos agora! Ai! Então vamos lá! Corujita! Vamos pra casa! O quê? Agora a gente não vai pra casa? Como assim? Lógico que vai! O quê? Você... Eu prometi que a gente ia passar no parquinho? Ai! É verdade! A Corujita quer passar aqui no parquinho pra gente brincar! Ai! Tá bom! Não, Corujita! Tá bom! Vamos passar aqui no parquinho então pra gente brincar! Pronto! Já estamos aqui! Você quer brincar do quê? Hum? Você quer me mostrar uma coisa? Ah! Tá! Aqui tem bolo de basquete! Vamos jogar basquete! Pega a bola aqui! Pega a bola! Tá bom! Tá bom! Lá vou eu! Lá vou eu! Lá vai! Passa a bola de uma mão pra outra! Sim! Passa a bola de uma mão pra outra! Lá vai eu! Lá vai eu! Vou fazer a super jogada agora do super jogador! Uou! Pera aí! Eu acho que a bola ficou presa lá em cima! Pera! Eu vou ter que pular agora pra pegar! Uai! Peguei! Ai caraca! Nossa! Eu errei! Não acredito que eu deixei a bola presa lá em cima! Quer saber? Não vou brincar disso mais não! Ai ai! Caraca! Viu aí! O que? O que? Que que foi? O que que foi Corujita? Você quer me mostrar uma coisa? Que tipo de coisa? O seu biquíni novo que você comprou? Mas cadê ele? Eu não tô vendo! O que? Você vai colocar? Tá! Onde você vai colocar? O que? Aqui? Você vai colocar aqui? Não é pra mim ficar olhando? Tá bom! Tá bom! Então vou ficar olhando pra cá! Tá! Tá! Tá bom! Quando você tiver com o biquíni pronto me avisa Corujita! Enquanto isso eu vou ficar brincando aqui de tirar o alvo! É isso mesmo! Deixa eu ver aqui! O que? O que foi Corujita? Você já botou o biquíni? Deixa eu ver! Caraca! Nossa! Esse seu biquíni novo ficou muito bonito! Eu adorei! Nossa! Tá muito bonito mesmo! Ai caramba! Nossa! Caraca! Ficou muito bonito mesmo! Olha aí! O que? E você quer me dar beijos? Porque eu também tô muito bonito! Sem camisa musculosa! O que? Como assim? Dá pera! Não! Pera aí Corujita! Não! Pera! Para de me segurar! Corujita! Para com isso! Para! Para! Você não pode ficar me beijando desse jeito aqui! No meio do parquinho! Se outras crianças virem, elas voam! Já é estranho! Por que a gente tá se beijando aqui no meio do parquinho? O que? Você não tá nem aí? Você não liga? Não! Não Corujita! Olha! Eu não quero que você fique me beijando desse jeito! Porque eu fico com vergonha! Você sabe que eu sou um menino envergonhado! E se você ficar me beijando assim, eu vou ficar com muita, muita vergonha! Então sai pra lá Corujita! Eu não quero beijos! Sai pra lá! Sai pra lá! E o que? Não! Mesmo assim você quer me beijar? Não! Não! Sai daqui Corujita! Sai! Ai ai! Não acredito! Não acredito que ela quer me dar beijos! Olha! Olha! Eu não posso ficar te beijando assim Corujita! Ai ai! Mesmo que você tá muito bonita assim! O que? Não! Você vai me prender? Vai me prender no pneu! Você me prendeu aqui no pneu! Pra que não? Não! Ai me soltei! O Corujita olha! Não acredito que você tá me prendendo nos lugares do parquinho pra ficar me beijando! Olha! Eu não quero te beijar! Então chega! Chega disso! Eu vou pra minha casa! Deixa eu ir pra casa! Dêêêê! Não acredito que a Corujita ficou fazendo isso comigo! Olha! Ô Corujita olha! Pronto! Você vai pra sua casa! Deixa eu abrir a porta aqui pra você! Você vai pra sua casa e eu vou pra minha! Viu? Tchau Corujita! Tchau! Ai! E aí era só o que faltava a Corujita ficar me perseguindo pra ficar me beijando! Ai! E aí era só o que faltava! Viu? Aí eu acho que... O que? O que você veio fazer aqui a Corujita? Não! 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 Você não vai me perseguir aqui dentro de casa! Ai! Socorro! Socorro! Lagartixo! Me ajuda! 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 Mas! Me ajuda!